Amor, caridade, justiça Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Hoje nós vamos falar de família Vamos falar de um amor familiar Com certeza isso vai nos ajudar também A pensar a nossa família Olhando para a relação familiar de Frederico Zanã As perguntas que nos ajudam hoje são as seguintes Que valor nós damos a nossa família E a família das pessoas que nós assistimos De que as famílias mais necessitam nos dias de hoje? Vamos lá Em relação ao seu pai e sua mãe Frederico Zanã manifestava uma dedicação extraordinária A morte de seu pai e de sua mãe provocou-lhe Uma perturbação que ele traduziu em termos comovedores No dia seguinte à morte de seu pai, em 1837 Confiava a Ernesto Falconet o seguinte Que solidão da quinteante sobre a terra Que vazio à nossa volta e sobre nós Ter vivido 24 anos à sua sombra e ao seu abrigo E encontrar-nos de repente desprotegido Na hora das tempestades Nossa capela doméstica tornou-se muda A providência da família tornou-se invisível A morte de sua mãe em 1839 Aprofundou mais ainda o seu sofrimento Escreveu ao seu amigo Eduardo Reverti Ó meu amigo, tornamos-nos órfãos Que momento este, que lágrimas, que soluços A nossa idade pareceria dever tornar-nos Ao meu irmão mais velho e a mim Mais firmes, mais corajosos Mas vivíamos tanto da vida da família Sentimos-nos tão bem sob a proteção da nossa mãe Que nunca nos separávamos sem pensar voltar ao ninho natal Frederico transferirá o seu afeto filial Para os seus sogros Nas suas cartas ele os chama de Meu bom pai, minha amada mãe Ao 23 de junho de 1841 Depois de haver hesitado muito tempo em comprometer-se Casou-se em Lyon com Amélia Salocré Filha do reitor da Academia de Lyon Este acontecimento e depois do nascimento de sua filha Maria 25 de junho de 1845 Amadureceram e transformaram o homem Frederico Zanin tornou-se menos ansioso Ainda mais aberto É assim que Frederico Zanin nos aparece Não como um santo desencarnado Mas como um cristão A quem o amor conjugal e paternal Fizeram jorrar novas fontes de ternura E de atenção aos outros Quando falava da esposa Ou da sua filha Era em termos muito carinhosos Ao descrever ao seu amigo Falcone O nascimento de sua filha Maria Dizia Caro amigo, conhecerás estas emoções Ao fim de várias horas de dores horríveis Ouve-se o último grito da mãe E o primeiro da recém-nascida Quando se vê de repente aparece esta pequena criatura Esta imortal criatura De que nos tornamos depositários Ah, passa-se então Um não sei o que no fundo do interior Não metaforicamente Mas de fato, fisicamente Terrível, realmente doce Há uma inquietação de todo o organismo E de toda a alma E sente como é que a mão de Deus Que nos modifica interiormente E que nos forma um coração novo Quando a velha A quem ele chamava Minha bem-amada Minha eterna bem-amada Minha bela e querida alma Está ausente O quando ele próprio está longe dela Sempre se exprime Grande sentimento de saudade Nas cartas que escreve Por exemplo Em julho de 1844 Escreveu Minha bem-amada Esperava com todo ardor Da esperança A tua querida carta desta manhã Não me disseste se dormiste bem Se a sua indisposição é maior que habitualmente Como vão os teus pobres olhos Mas tu me dirás Na tua próxima resposta breve Acontecia-lhe mesmo exprimir-se em poemas Não é por acaso Porque este escritor romântico Tão apaixonado pela Itália Interessou-se muito pelos poetas franciscanos Da Itália do século XIII A sua correspondência nunca era banal Estava repleta de descrições Ao mesmo tempo precisas Coloridas Pessoais Calorosas das cidades E dos países visitados Das paisagens E monumentos Admirados Esse é o romântico Zanã O homem apaixonado pela família Apaixonado por todos aqueles Que faz com que a sua alma ganhe esse calor Nós temos que valorizar Mais essas nossas relações familiares Nesse mundo de tanta vida digital Com tantos aparatos Que nos distanciam Precisamos resgatar esses valores Por isso podemos nos perguntar Que valor nós damos a nossa família E a família das pessoas assistidas De que as famílias mais necessitam nos dias de hoje Então Zanã nos ensina Zanã nos apresenta uma proposta De relação familiar Que este ensinamento de Zanã Possa nos ajudar A ser mais família Mais preocupados E mais unidos Num único propósito Amar a Deus Nos amar E amar os pobres E sempre estar atento A que eles pedem Porque o que eles mais desejam É que eles sejam ouvidos E eles dizem Ouça-me Amor, caridade Justiça Ouça-me 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 Ouça-me